Espero que dessa vez consiga dizer a verdade. Dona Camila, eu fui à procura do Edmundo na casa dele, mas ele não estava. Isso eu já sei. E onde é que ele foi? Ele disse que foi à procura de mim na casa da minha mãe. O que é que vocês os dois tinham tanto para conversar, ah? Sim, Dona Camila, eu tinha muito medo de ir ao restaurante ver o Justino sozinha. Por isso é que eu fui à procura do Edmundo para ver se o Edmundo me acompanhava até ir ao teu restaurante. E com certeza foi esse o motivo dele também? Foi o que ele disse, não foi? Esse assunto pode vir a trazer-vos muitos problemas. Pode ficar descansada porque nós já combinamos. Se alguém perguntar alguma coisa, nós vamos dizer que estávamos a namorar-se escondidas e que estávamos juntos naquele dia. É um bom álibi. Só que isso não vos livra da possibilidade de estarem os dois juntos na hora do crime. Então quer dizer que a senhora vai utilizar isso contra mim e contra Edmundo? Ainda não. Digamos que poderei usar isso a meu favor. Eu devia ter dado ouvidos ao Justino quando disse que não era bom jogar com uma pessoa como tu. Nisso aquele pateta tinha razão. Mas agora oiça. Porque eu vou dizer-lhe porque é que pessoas como Edmundo não são tão confiáveis. Junco, depois que você voltar da esquadra, passa aqui. Eu quero ir na casa e dar uma foto contigo. É lógico. Esse é mais um motivo que eu gosto de você, sabia? Diga, meu amor. Além de um grande amigo, você é muito bobo. Bobo é ovo que não para em pé. Não estou dizendo, meu Deus. É uma criação, Junco. E é por isso que me apaixonei por uma mulher mais madura. Ah, é? Para aprender as coisas boas da vida? Não. Para ela juntar as coisas que eu deixo bagunçada pelo louco rato. Que babaca! Você sabe que eu adoro você, né, maluca? É mesmo? Às vezes eu fico com medo que com o tempo você me ache velha demais para você, sabia? Isso nunca vai acontecer. Você jura? Claro. Eu sempre vou deixar a casa bagunçada. Mas que palhaço! É o seguinte, é melhor você ir embora antes que eu comece a ficar brava de verdade, tá? Tá bom, eu estou indo. E, ó, vê se não esquece de passar lá no restaurante do hotel, pegar a comida para o Alê e para o Vicente. Exato. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, mãe. Tá, vai correr tudo bem, não te preocupes. Eu também te amo. Beijo, tchau. Está tudo bem com a mãe, Turzinha? Já, está tudo bem com ela. Ela ligou para dizer que depois do restaurante veio em casa de uma amiga dela. E disse o nome da amiga? Não. Não? Que estranho. Achas? Mas eu também não perguntei, Cânia. Aê, miúdas, olha quem está aqui. Aê, Lili. Olha, amiga, me perdoa, porque eu não pude ficar em tua casa porque queria deixar as pombinhas sozinhas. Que delícia, Cânia. A Lili veio fazer a companhia, Turzinha. Isso é verdade, Lili? É sim, Turzinha. Fico feliz por saber disso. Já, eu adorei a ideia. Ah, tu também está sempre para estar metendo com a minha namorada só porque ela está grávida, né? Ah, sua boca para lá, cara. Vixe, como foi bom nós termos vindo. Olha só, até a Turzinha riu. É, é verdade. Foi bom que vocês vieram. E eu vou à cozinha comprar um sumo para nós. Isso, vai. Como sempre a dona da cozinha. Eu sou tão empregada. Eu sou tão empregada.